Três anos depois de ter lançado a sua DSLR, que fez sucesso principalmente pelo seu preço de 389€ na loja, a Canon anunciou o substituto para a 1100D, com o nome 1200D. Uma máquina que terá o preço de 550 dólares, já com a lente 1855, e terá um sensor de 18 megapixels, isso que vai até 12.800 e passará a gravar vídeo em Full HD a 30 frames. Ainda assim, continua a não incluir o microfone externo. Bem-vindos à Vlado. E já que estamos no tópico da fotografia, esta semana o tema do desafio semanal foi longas exposições, e o vencedor foi Mr. Henrique, que com a sua Nikon D5100, capturou durante 30 segundos esta foto com ISO 3200. Tinha abertura f3.5 e 18mm de zoom. A menção rosa vai para a JM1 Jonas, que capturou a Opry Thames, com uma Canon 550D durante 2.5 segundos, f16 e 11mm de distância focal. Parabéns aos vencedores e que venham ao próximo desafio. Em hardware, a SuperTalant lançou o Ride Drive, uma placa PCI Express X8, que consegue atingir velocidades de 2600 a 3200 MB por segundo de escrita e leitura, respectivamente. Esta placa vem equipada com 1GB de RAM DDR2 para usar como cache, e tem lá dentro até 8 SSD discrete com a capacidade máxima de até 2 TB. No próximo dia 24, a LG vai lançar o seu ótimo G2 Mini, uma versão mais pequena do seu famoso G2, não só em tamanho, mas em performance. De acordo com a Tecno World India, o G2 Mini deverá ter um Snapdragon 400 e não 800 4-core que o G2 tem. Terá os mesmos 2 GB de RAM, um ecrã de 4.7 polegadas, HD normal e não Full HD, e verá com Android KitKat. A LG também se adiantou ao Mobile World Congress e mostrou o LG G Pro 2, com o Snapdragon 800 4-core de 2.26 GHz, 3 GB de RAM e disponível na versão de 32 GB. Para além destas especificações, a LG começou a dedicar-se mais à câmera e disponibiliza gravação 4K com estabilização e gravação em slow motion a 120 frames por segundo, algo que apenas devia antes no iPhone 5S. Depois da 250X, a AMD chegou-se à frente com a R7 265, algo que por 119 dólares fica perfeitamente entre os seus irmãos. Com os 256 bits de largura de banda das moras que a R270 tinha, mas com menos shader cores e texture units. Esta placa deve ser lançada no fim de fevereiro e espera-se também que seja incluída em futuras Steamboxes. Na série deste ano, a Qualcomm mostrou o seu chip Snapdragon 802, um chip 4-core a 1.8 GHz feito para televisões. Prometia ser capaz de mostrar conteúdos 4K sem qualquer problema enquanto corríamos várias aplicações em simultâneo. Agora, a Qualcomm discretamente anunciou que não vai fabricar este chip devido à falta de procura do mesmo, deixando-nos limitados a ter um 4-core 4K Samsung de 85 polegadas por 40 mil dólares ou uma Xiaomi de 47 polegadas por 490 dólares, se formos à China. Passando para o software, a Rakuten fez na semana passada 17 anos e é uma das maiores empresas de comércio online que compete com a Amazon. Em 2013 teve receitas de cerca de 5 mil milhões de dólares e em 2014 decidiu comprar o Viber, a aplicação que em Portugal é uma alternativa ao Skype ou WhatsApp. Este negócio foi justificado pela Rakuten como uma oportunidade de se internacionalizar, juntando a isto aquilo que há pouco tempo foi a compra de grande parte da Pinterest e da Kobo, uma fabricante de e-book readers. A Facebook anunciou que esteve a trabalhar em conjunto com alguns grupos de ativistas LGBT e que vai agora disponibilizar para os seus utilizadores a possibilidade de escolher o seu género de uma lista de cerca de 50 opções inicialmente disponíveis em inglês, tais como trans, intersex ou mesmo cisgender. Mesmo assim, se nenhuma destas opções se identificar com o utilizador, este pode escolher um termo personalizado, podendo mesmo escolher a forma como prefere ser tratado, num masculino, feminino ou numa opção neutra. Para quem tem o Windows Phone, WM Power User lançou a primeira aplicação que traz suporte para Chromecast, uma pen HDMI que ligamos à nossa televisão, que nos deixa passar os vídeos que estamos a ver no telemóvel do YouTube para a televisão. Tubecast tem a limitação de não poder pausar ou parar os vídeos, mas para um dispositivo cujo o sistema operativo ainda não tem um Google Chrome disponível, esta aplicação já abre algumas portas. Passando para o gaming, com a beta Titanfall a compensar os solteiros que estiveram sozinhos neste dia dos namorados, muitas outras notícias passaram ao lado durante esta semana. Uma delas foi que Mario Kart 8 já tem uma data de lançamento e será lançada no dia 30 de Maio. Outra foi que, durante este fim de semana, The Witcher e The Witcher 2 estarão disponíveis para jogar gratuitamente no Steam e podem comprar com 80% de desconto a R$ 1,59 ou R$ 3,99, respectivamente. Steve Downs, a voz do Master Chief de Halo, confirmou também que Halo 5 não sairá este ano, mas que poderemos contar com o Halo 2 Anniversary Edition, tal como anteriormente NTKRNL tinha dito. O grupo NPD confirmou que em janeiro, a PlayStation 4 vendeu quase o dobro daquilo que a Xbox One vendeu. Não adianta de números, apenas se sublinhou que a Sony vendeu todas as PlayStation que teve no mercado até agora. E por hoje é tudo. Eu sou o Shop e vocês tiveram gozoável.